E falando em saúde urgente, nós vamos receber aqui o doutor Francisco Teles, que nos vai falar da nossa, da malária. Este mal, que agora começou também na época do calor, começaram as chuvas, e eu acredito que malária é coisa que não falta por aí. E que tal termos atenção, sabermos afinal, que cuidados a ter, e tentarmos perceber bem melhor o que é a malária. Vamos saber com o doutor Francisco Teles. O doutor Francisco está a entrar. Olá doutor Francisco, bom dia. Estava a esperar de o receber. Como é que está? Tudo bem? Bem-vindo. O doutor Francisco está-me a recordar de si. Foi isso que uma vez me picou aqui no dedo. Foi para fazermos o teste de... como é que é o teste da malária. Doutor Francisco, faz favor. Não se importa. E vamos continuar a falar da malária. É uma coisa que nunca é demais falar num país como o nosso. Perfeitamente. O que é a malária, doutora? Bom, a malária ou o paludismo, digamos que é a mesma doença, continua ainda a ser um problema no nosso país de saúde pública. Saúde pública. Exatamente. É a principal razão, por motivos de saúde, que obriga as pessoas a procurarem uma unidade sanitária, um posto, um centro ou um hospital, por esse problema de saúde pública. Portanto, o nosso país, todo ele é endêmico, ou seja, qualquer pessoa pode correr o risco de ser picado por um mosquito que causa a malária. Daí que a malária ainda continua a ser um problema de saúde no nosso país. É contagiosa a malária, doutor? Não. A malária não é contagiosa. Quer dizer que a pessoa que apanha fica só para ele. Não é nem tocar nada. Como é que se apanha a malária? A malária é contraída através da picada de um mosquito. Outro, um mosquito infetado, no caso, por um parasita que se chama plasmódio e que normalmente... Daí o nome paludismo, será? Ou não? Não tem nada a ver? Não, não. O paludismo, a malária, digamos que a sua origem, o nome é conhecido por uma doença que vem do deficiente de saneamento do meio. Maus aires, malária maus aires, que tem a ver com a deficiência do saneamento do meio. Portanto, como dizia, após a pessoa ser picada por um mosquito infetado, uma até duas semanas desenvolve o processo interno de a pessoa contrair a doença. E após sete, dez dias, então, podem aparecer os primeiros sintomas ou sinais da malária ou paludismo. Qualquer mosquito transmite a malária? Não, só o mosquito do gênero anófeles, um mosquito típico, no nosso caso, para o tipo de malária ou paludismo que temos em Angola e que é o gênero falcipa. Muitas vezes, quando estamos em casa e há pessoas que às vezes vivem próximo de águas paradas, nos estão a dizer, sai lá daí, vamos apanhar paludismo, cuidado com os mosquitos. Eles têm preferência no seu habitat? De facto, existem algumas características diferenciais de zona de habitat do mosquito. Uns preferem ficar uma boa parte do dia dentro de casa, outros só ao escurecer que penetram dentro de casa. Por que eles preferirem mais à noite do que o dia, à luz do sol? É característica deles que na escuridão, e tendo em conta algumas características próprias, que esse tipo de mosquito, de gênero anófeles, procuram então para seguir o olfato que detém as pessoas, no sentido de tentarem encontrar uma pessoa para poderem alimentar-se, através da picada. Através da picada. Doutor, falando em picada, eu sei que, por exemplo, nós já estamos numa daquelas sentadas, há pessoas que estão todas à volta de uma mesa, há pessoas que passam o tempo todo a ser picadas pelos mosquitos, ficam todas manchadas e estão toda hora, e a outra que está ao lado, o mosquito nem sequer pica. Por que? Será que nós temos alguma coisa dentro do nosso corpo que atraia o mosquito? E se sim, o que é, propriamente? Provavelmente, os mosquitos seguem um determinado cheiro, algum cheiro do ser humano, que faz com que atraia a sua preferência. Talvez dizer também que, normalmente, aquelas partes do corpo que as pessoas estão desprotegidas, por exemplo, se alguém está vestida de calça, naturalmente que essa pessoa e a outra pessoa não estão vestidas de calça, provavelmente o mosquito vai a picar essa pessoa que tem as partes do membro inferior descobertas, comparativamente àquela parte do corpo coberta. Por quê? Porque, provavelmente, o acesso, portanto, dessa substância que nós, os seres humanos, temos, para o mosquito, para atraia o mosquito, faz com que ele vá diretamente àquele corpo descoberto. Doutor, a minha pergunta ainda é um pouquinho mais além, no sentido de, por exemplo, será que aquilo que nós comemos, porque nós, depois, através da transpiração, acabamos por extrair o suor, será que o suor, que é resultado também dos ingredientes que nós ingerimos, dá no mosquito algum apetite para eu estar ao pé de si, ele assim pica e a mim não me pica? Por qualquer motivo, porque há pessoas, eu te lhe dizer, que as cores têm alguma influência nos mosquitos. Normalmente, as cores mais escuras atraem mais os mosquitos deste género, as cores mais escuras. Cientificamente, ainda não foi demonstrado, pelo menos a nível da literatura, relativa à malária, qualquer influência que esta ou aquela pessoa tem, em função da sua alimentação, para fazer com que esta pessoa seja mais atraída por um mosquito, não. Então, cientificamente, do ponto de vista da literatura, ainda não foi relatado este aspecto. Olha, doutora, falando nisto, picoma aqui um mosquito agora. Quais são os sintomas, doutor? Quais são os sintomas, picoma, picoma, estou a falar a sério, olha a borbolinha, está a ver? Quais são os sintomas, por além deste ardor da picadela, não é, que a gente sente aqui, desagradável, que sintomas mais, doutor? Antes de entrar propriamente nos sintomas ou sinais, dizer que mosquitos existem em toda a parte do mundo, incluindo ali onde já foi radicada a malária, por exemplo, ao nível de maior parte dos países da Europa, dos países desenvolvidos da Ásia e da América, também existem mosquitos. A diferença é que, naqueles países onde há malária ou paludismo, existe um mosquito infetado pelo plasmódio. E essa infecção provém daqueles locais que nós normalmente consideramos locais próprios para serem reproduzidos esse tipo de parasitas, como o lixo, as águas paradas, todos esses meios onde se desenvolve esse parasita, onde o mosquito vai buscá-lo. A razão pela qual, nesses países, provavelmente, com um nível de desenvolvimento já considerável, não há esses locais assim, onde se encontram muitas águas paradas durante muito tempo, locais que não... As condições de higiene e saneamento do meio. E o saneamento são completamente diferentes das nossas. Exato. No entanto, doutor, esta coisa da malária, da gente sentir a malária... O doutor está ali com um envelopezinho, se já tem alguma coisa para nós, doutor? Sim, tenho aqui algumas amostras dos medicamentos. Doutor, não me vêm picar. Dos medicamentos, não, não, podemos metê-lo aqui. Ah, só medicamentos para o paludismo. Exatamente. Mas antes podemos falar do... A ciência está sempre a crescer e a desenvolver-se e a modernizar-se também. Uma vez que o paludismo é uma das patologias dos países, de qualquer país e principalmente dos países tropicais, não existe ainda uma vacina para a malária? As vacinas, elas continuam a serem produzidas, do ponto de vista de estudo, há mais de 40 anos, que continuam a ser feitos testes em diferentes vacinas. Como qualquer vacina, normalmente para a prevenção de uma doença, elas têm que ter um determinado número de eficácia. E o que acontece até agora é que grande parte das vacinas, que estão em estudo, ainda não atingiram o mínimo necessário em termos de eficácia para poderem serem validadas. A vacina que está mais avançada em termos de eficácia, de curar, de poder prevenir a doença, está aí a rondar próximos, próximos de 40, menos de 50%. E ela no mínimo tem que atingir acima de 90% e 98%. 98%? Acima, exatamente. Eu lembro-me quando eu era miúda, todos os miúdos, todos os dias, ou toda uma vez na semana, tinham que tomar um comprimidinho, que era o quenino, o canino, não me recordo, não havia qualquer coisa assim de quenino, não havia. Antigamente, eu lembro-me que nós, os miúdos, odiávamos aquilo. E a minha mãe punha no funge, batia uma boa bilhada com um bom molho, pegava lá os comprimidinhos, metia lá dentro do funge, como nós comemos o funge sem mastigar. Eu não mastigo o funge, a maior parte das crianças da minha zona, é característica ali da lunda, engolimos as bolinhas assim, então lá o comprimidinho é dentro da bolinha do funge, nós sentíamos aquela margo do comprimido. Estas práticas já terminaram ou há outras mais desenvolvidas? Antes de passarmos propriamente já a esta forma de prevenção, tratamento, se calhar convinha recapitularmos aquilo que são os principais sinais e sintomas. Digamos que a malária ou o paludismo é quase que, em África, as pessoas, quando estão presença de um ou outro sinal, rapidamente desconfiam que seja esta doença. E aquilo que é vulgar acontecer nas pessoas quando estão perante esta doença, que são as febres, são as dores nas articulações, são, em alguns casos, o sintoma ou sinal de uma pequena desenteria ou diarreia, digamos que são os sinais típicos. É que é provável que, em algumas pessoas, quanto mais picadas, mais vezes tiveram paludismo, o quadro clínico diferencia comparativamente aquelas pessoas que não vivem em áreas onde podem apanhar a doença, ou seja, em alguns casos, para algumas pessoas aparece uma determinada sintomatia e outros aparecem um sintoma diferente. Mas, tudo isso, todos estes sinais ou sintomas têm que ser obrigatoriamente confirmados através de um diagnóstico laboratorial, portanto, uma pesquisa de plasmoide ou através de um teste rápido, para confirmar se realmente... É, paludismo, não. Exatamente. Exatamente. Doutor, tem acontecido ultimamente, eu tenho tido amigos meus, até o Ito, meu querido amigo, sem estar em casa com um paludismo daqueles, ainda está a recuperar, mas ela apanha paludismo em curtos espaços de tempo, quer dizer, tem uma recaída, está no hospital com um paludismo daqueles, fica bom, duas semanas depois, outro paludismo, isto porquê? Será que o primeiro não ficou bem curado e logo a seguir, ou o corpo não está vulnerável, o que é que se passa que a pessoa tenha recaídas de paludismo consecutivas? É. Estamos a tomar medicamentos que não têm, não são eficientes nem eficazes, daí as quedas? Esse pode ser um dos fatores. O medicamento que eventualmente alguém possa ser indicado e ter tomado, não ter aquilo que se chama, digamos assim, o princípio do próprio produto que faz com que a pessoa melhore, que é aquilo que nós chamamos de princípio ativo. Por isso que todo e qualquer medicamento, universalmente, internacionalmente, tem que ter aquilo que se chama pré-qualificação, ou seja, um reconhecimento pelo organismo mundial do tutela ligado à saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. E no nosso caso de Angola, o Ministério da Saúde, todos os medicamentos que procuram por a disponibilidade das unidades sanitárias públicas têm que ter necessariamente, têm que ser medicamentos pré-qualificados, ou seja, reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, que é o que garante a qualidade do medicamento. Do medicamento. Exatamente. Mas isso já passa aí pela fiscalização, inspeção econômica, alfândegas, por aí adiante, certo, doutora? Perfeitamente, perfeitamente. Por exemplo, podemos dizer que, em relação à gama de medicamentos que hoje o Ministério da Saúde, portanto, o Programa Nacional de Controle da Malária, põe à disponibilidade e orienta que sejam utilizados, alguns dos quais, que na outra hora se utilizavam, hoje já não se recomendam. No caso, por exemplo, do Arinat, já não está indicado para o tratamento da malária, porque há outros medicamentos que, internacionalmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda, que são esses combinados com derivados de artemazinina, como é o caso do Quartem, que temos, como é o caso do artesanato masomodiaquina, também conhecido por ASAC. Esses medicamentos têm uma eficiência, têm uma eficácia em que, uma vez o paciente cumprindo com as doses e o período, todas aquelas orientações que o técnico da saúde disser, em princípio, o doente melhora. E, normalmente, num espaço inferior a menos de quatro semanas, em condições normais, o risco de voltar a contrair outra vez a doença, a malária é muito raro. É reduzido. É muito raro. E qualquer coisa que não está bem, porque depois de ter medicamento, em cima do medicamento, a pessoa fica combalida, doutor, de uma certa forma. Doutor, olha, muito obrigada por nos ter vindo aqui esclarecer a volta da malária, ou então paludismo. Vamos pedir as pessoas que tenham atenção, não é? E o que mais te aconselha é o uso do mosquiteiro, os inseticidas para matar os mosquitos antes de entrarmos no utilizado local e por aí adiante, certo doutor? Perfeitamente. Podemos, então, continuar seguramente a tomar esse tipo de precauções ou prevenções para que não tenhamos malária. Perfeitamente. Maravil, Maravil. 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 ari.